Estamos ao vivo agora com mais um convidado, Samuel. Muito obrigado pelo seu tempo, meu amigo. Muito obrigado a todos que estão vendo aqui mais um episódio do Eurotalks. Pra você que não conhece o Eurotalks, o Eurotalks é uma conversa super descontraída com pessoas bem-sucedidas que estão morando fora do Brasil. Poxa, hein? Dei uma maior moral, hein? Que moram fora do Brasil. Pra justamente compartilhar suas experiências, seus perrengues, enfim. Pra mostrar pra outras pessoas que é possível sair do Brasil, é possível ter uma vida legal, né? Uma vida diferente, com uma qualidade de vida melhor. E também, justamente, dar esses cliques, né? Na nossa cabeça. Do tipo, ah, como que é? Quais são as coisas que eu devo pensar antes de me mudar? Ah, como, o que que eu devo focar para eu me mudar para um outro país? Ou qual país seria melhor pra um primeiro passo? Enfim, qual seria o melhor país pra educação dos meus filhos? Pra quem tem filho pequeno, né? Então, a ideia aqui é trazer esse conteúdo pra vocês e, justamente, ajudar vocês a tomar melhor decisão. Mais uma vez, muito obrigado, Samuel, pelo seu tempo. Obrigado a todos. Samuel, ninguém melhor do que você pra se apresentar, cara. Vamos lá. Vamos lá. Boa tarde, Brasil. Mundo. Boa noite. E olá pra quem tá assistindo a gente aí. Bom, um grande prazer. Obrigado pelo convite. Fico lisonjeado, fico contente muito com esse convite aí pra conversar um pouco, né? Dessas coisas que são relevantes, principalmente aos curiosos, né? Principalmente a quem tem essa curiosidade de morar fora ou de experimentar uma experiência internacional, né? Então, gostei da sua descrição aí, né? De bem-sucedidos. Eu acho que, eu diria, ao menos felizes, né? Eu acho que, assim, contente, feliz com a experiência. Apesar de todos os desafios, eu me sinto uma pessoa muito feliz e privilegiada com essa grande experiência, né? Falando um pouco de mim, né? Meu nome é Samuel de Almeida. Meu nome é bem grande, na verdade. Samuel de Almeida Soares Baptistella, atualmente, né? E, então, assim, isso já gera um monte de perrengue, só esse nome desse tamanho aqui no Canadá. Mas isso fica um pouco mais pra frente. Mas eu diria, assim, que desde pequeno eu gosto muito de viajar, né? Atualmente eu vivo em Vancouver, na Colômbia Britânica, no Canadá, e trabalho na área de tecnologia de navegação marítima. Eu sou formado em geografia. Ah, professor! Já quase fui professor, mas fui pra área de geotecnologia, né? Então, a maior parte da minha carreira eu trabalhei na área de geotecnologia, né? Então, já morei nos Estados Unidos por oito meses, onde eu aprendi a me comunicar, a me comunicar em inglês, né? Era tudo muito novo. E, basicamente, isso. Aí tenho outras experiências também. Eu sou coautor de um livro sobre voluntariado no Brasil e no exterior. Isso é uma experiência muito enriquecedora, que tem a ver com uma experiência internacional, mas de uma maneira um pouco diferente, né? Não é viver, mas sim trabalhar de uma maneira voluntária, né? E, assim, resumindo, voltando um pouco mais pro escopo da nossa conversa aqui, é estar aqui. E eu amo a natureza. E esporte, eu amo muito a natureza. E o meu esporte favorito atualmente é a escalada em rocha. E além de outros esportes também, outdoors também, né? Ao ar livre aí. Mas pronto, falei. É isso um pouco sobre mim. Nossa, que legal. Você comentou esse negócio de ser coautor, né? De um livro e fazer os voluntariados no Brasil. Quem tiver a chance, eu até endorso isso, faça um voluntariado. Porque a doação do seu tempo pra uma pessoa que precisa, cara, é surreal. Os dois ganham, sabe? Tanto a pessoa quanto você mesmo. Você aprende muito. Isso é uma experiência muito enriquecedora. Sim, e isso... Você não precisa viajar o mundo lá do outro lado. Na sua cidade, com certeza, existe alguma carência que você pode gerar um impacto. Você pode fazer um pouquinho, dar uma hora da sua semana, do seu dia, pra trabalhar junto ou pra alguém, né? É uma grande... É, só um adendo, né? O trabalho voluntário, eu acredito, isso é uma frase do meu grande amigo, Emílson Comono, né? É, que o voluntariado é uma ferramenta pra se criar um cidadão melhor, né? Então, um cidadão mais consciente, alguém que tenha uma sensibilidade maior, né? Dos problemas ao nosso redor. Isso é valioso. Eu acredito, eu levo isso pra vida. É uma lição pra vida. E aqui, a gente pode abordar mais pra frente, mas aqui tem muita... O voluntariado é levado muito a sério, né? Principalmente, posso dizer, pelo Canadá, né? Ele é levado a sério e ele é contado com um impacto social muito relevante. E, Samuel, conta pra gente, assim, né? Hoje você tá morando no Canadá, em Vancouver. Conta pra gente, foi Vancouver que te escolheu ou você que escolheu Vancouver? Olha, boa. Essa é uma boa pergunta, né? Eu acho que, assim, é... Primeiro foi a escolha do país, na verdade, né? E depois a cidade, né? Obviamente, ou, assim, de uma maneira objetiva, né? Foram dois fatores decisivos pra gente chegar até aqui, né? Primeiro pensando no país Canadá, né? Tinha uma facilidade no processo de entrada, no processo de... Nossa, desculpa. Deu pra ouvir, deu pra ouvir, desculpa. Tá, não, tudo bem. Eu consigo, tô tranquilo. Aqui vai bem baixinho o ruído. Ah, não, então, ó, vou ficar quietinho, desculpa. Sim, mas se te atrapalhar, você... Não, 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 eu só tenho medo que você perca a linha de raciocínio. Ah, não, tranquilo. Não, aqui vai que vai. Então, vai. Pegou a rosca na conversa aqui. Bora. Então, aí a questão da facilidade no processo de entrada e imigração, né? Ainda que uma imigração temporária e tudo, O Canadá, ele faz muito sentido a alguns tipos de perfis profissionais e pessoais, né? Então, assim, com o meu background, né? Com a minha experiência de trabalho, fluência no idioma inglês, E isso ajuda, já fica um pouco mais fácil. Então, você vai afunilando, né? Quando você pensa, ah, quero morar fora, vai, vem tudo, né? Nova Zelândia. Eu pensei até Holanda. Holanda. Por um tempo, porque eu achava interessante, fui viajar em 2015 com meu amigo e achei lindo. Amsterdã, por exemplo, né? Então, você vai pensando em várias coisas e aí vai afunilando conforme as suas características, né? Seu perfil e tudo. Então, a gente foi afunilando, então escolhemos o Canadá primeiro. Depois do Canadá, pô, mas o Canadá é grande, né? Onde a gente vai morar? O que a gente... Será que vai dar certo esse negócio, né? E aí a gente foi fazendo o quê? Um afunilamento também por lifestyle, né? O estilo de vida da cidade. Qual que é o estilo da cidade? Qual que é a cidade que tem a ver com a gente, comigo, minha esposa, né? Como trabalho a quatro mãos, todo esse planejamento de mudar pra fora. Não foi um só aqui. Vamos embora. Então, a gente foi buscando isso, né? Então, a gente encontrou em Vancouver características e elementos de uma cidade que a gente admira. E a gente fez uma viagem exploratória aqui, né? Então, a gente teve, em 2019, viemos pra cá, antes do mundo pandêmico, viemos pra cá, a gente se viu na cidade. Pô, é legal aqui. Você se vê aqui? Tipo, você se vê aqui? Isso é que é o mais importante, né? Você se vê na... Na cidade. Então, a gente conseguiu se ver na cidade, né? Então, nos vemos na cidade. É uma cidade interessante. Faz sentido? Pô, por que não? Não, não tem por que não. Não tem por que, exato. Vamos começar a construir isso, né? E aí, a gente foi construído. Então, longa história para a curta história, nós escolhemos estar aqui. Isso foi um... é um grande privilégio, né? Poder escolher, né? Eu acho que isso é um privilégio muito grande da vida. Poder escolher várias coisas, né? E a gente escolheu estar aqui em Vancouver. Com certeza. Que legal. E é engraçado isso que você comenta, porque olha a importância de você afunilar, né? Então, assim, existem diversas opções de países para você se mudar. Primeiro é a vontade, né? Poxa, quero me mudar do Brasil. Quero sair de onde eu estou para ir para outro lugar, né? Então, tem diversas opções que são relativamente fáceis, né? De se mudar. Não, quer dizer, não fáceis, mas são... Vou reformular aqui. Não são fáceis. Elas são opções menos difíceis, eu acho. As vezes mais mudas, né? Exato. Porque tem lugares que, cara, o processo demora demais, né? Você precisa ter uma lista de fluência no idioma gigantesca. Então, por exemplo, para a Holanda aqui, um dos itens para você imigrar é falar holandês. Então, você tem que ter o teste de holandês e tal. Imigrante que não tem a nacionalidade europeia, né? No caso. Mas a mesma coisa para a Alemanha, né? Mas aí a gente tende aí para países que facilitam um ponto, né? Nova Zelândia, a própria Austrália, Canadá, Estados Unidos totalmente fora de coagulação, que é difícil pra caramba, né? Difícil pra caramba. Aí o pessoal que está assistindo, isso aí é muito difícil. Exato. E aí, além disso, são várias... Tentar fechar. São várias nuances, né? Então, por exemplo, você tem o clima que você tem que levar em consideração. Porque, querendo ou não, por exemplo, o Canadá, mas eu só gosto de sol. Puts, não deu match. Ou, ah, eu sou mais uma pessoa do... Não outdoors, né? Eu não faço esporte outdoors. Eu faço mais esporte, sei lá, corrida, por exemplo. Por que você vai fazer uma corrida num lugar que tem mais montanha, por exemplo? Você vai fazer corrida na montanha? Não. Eu vou ir porque eu quero ir escalar. Então, são várias coisas que você tem que levar em consideração antes, né? Antes mesmo de se preparar. Sim. É importante saber o que você gosta, né? E tentar compatibilizar os seus interesses com o ambiente que você pode escolher. Exatamente. Exatamente. Muito importante isso. E, assim, falando do processo do Canadá, assim, como que foi o processo de imigração que você fez? São vários tipos, né? Sim, são vários tipos. É interessante isso aí, né? Para entrar no Canadá, para você ter uma ideia, tem mais de 80 maneiras de entrar no Canadá. Eu até dei uma agulgada nisso antes da nossa conversa. São mais de 80 maneiras de imigrar para o Canadá. Temporário, definitivo, blá, blá, blá. Um monte de jeito. Trazendo dinheiro, abrindo uma startup aqui, por exemplo. É um jeito. Enfim, um monte de maneiras de imigrar, né? Nós, ainda nós estamos nesse processo. É um processo longo, né? Isso daí. Então, nós somos, por exemplo, eu, minha esposa, nós somos temporários aqui. Nós somos residentes temporários, né? Então, em linhas gerais, o Canadá, ele é muito receptivo com imigrantes, né? Então, tem gente do mundo todo aqui. É bem interessante, é bem legal isso, né? Do meu ponto de vista, é muito rico isso. Porque traz coisas do mundo todo. Desde a música, culinária, arte. Isso é legal. Mas, voltando na questão do meu processo. O processo foi, está sendo, né? É um processo, ele não é, eu diria, difícil. Ele é trabalhoso. Você tem que ler muito. Você tem que prestar muita atenção. Documentos, documentos e documentos, né? Então, assim, timelines também. Prazos de validade das coisas, documentos. Envolve um monte de coisa, né? Questão da saúde até também. Você conseguir trazer o seu, como eu posso dizer, o seu quadro médico pra cá. Também é algo importante que você tem que levar em consideração. Você tem algum tratamento médico e tudo, você tem que vir pra cá com isso. E conseguir fazer os médicos meio que conversarem, sabe? Emitir um documento lá pra funcionar aqui também. Então, assim, envolve um monte de coisa. Você está mudando de país, né? Então, é importante você considerar tudo que faz parte da sua vida burocrática e da sua vida prática também, né? Então, tem toda essa papelada e toda essa carga emocional também, né? Junta. Mas, assim, o processo, ele está andando. A gente vai passar um tempo aqui, né? Como cidadão, como residentes temporários. E depois, lá na frente, a gente vai poder decidir se a gente continua aqui, volta pro Brasil, vai pra outro lugar. E a vida é essa surpresa, né? É legal que dá essa flexibilidade, né? Isso que é bacana. Sim. Isso que é bacana. E falando do tempo de preparação, assim. Porque a gente sabe que uma mudança, ela não ocorre da noite pro dia, né? Sim. Mais ou menos, assim, quanto tempo você levou pra se preparar pra essa mudança e como que foi? Olha, boa, né? Porque, às vezes, o pessoal pensa, pô, eu já tenho um passaporte. Eu vou comprar uma passagem no Black Friday aqui e já vou viajar e mudar pra fora. Não é bem assim, né? Por exemplo, nós, basicamente, levamos três anos. O tempo de preparação, né? Desde, assim, desde a decisão, aí depois toda a construção, né? Toda a preparação, nós decidimos em 2018. Mas chegamos aqui em agosto de 2021, né? Nossa. Foi uma jornada com uma pandemia no meio ainda, assim, sabe? Então, foi bem complexo, sabe? Foram três anos, então, é isso. Tempo pra caramba. Tempo pra caramba. Tempo pra caramba. E, assim, bastante foco, paciência. Paciência e foco. Pra poder fazer a coisa acontecer. E você tinha comentado a respeito do processo também. Falando um pouco da papelada, né? Então, naquele período que você estava verificando quais eram os possíveis países pra se mudar, você chegou a entrar no site do governo também? Baixou lá aquelas listinhas? Estudou pro IELTS? Como que foi? Estudei pro IELTS. Fiz o IELTS. Eu devia ter estudado mais. Faz parte. É aquela coisa, né? Sempre, né? Sempre dava pra você ter estudado um pouquinho mais. Mas o IELTS, no meu caso, no nosso caso, né? Minha esposa. Ela veio pra fazer college aqui. Então, ela veio pra estudar, né? E aí, como ela... Enquanto ela é estudante, eu ganhava... Eu ganho, né? O direito. Eu ganhava porque ela já terminou os estudos. Mas enquanto estudante, eu ganhava permissão de trabalho aqui, né? Então, o meu IELTS era o general, que é o geral, que é o certificado de proficiência no idioma inglês. Leitura, escrita, fala e... O que que eu esqueci? Algum sentido aí. Leitura, escrita, fala. Leitura. É, interpretação, né? Interpretação de texto. É, basicamente isso. E, então... E aí, eu ganhei... Eu tive... O meu IELTS era um pouco diferente. Era o tal do general, né? O dela era o acadêmico. E eu, com o IELTS, com a nota que eu tirei, já era suficiente pra eu já conseguir, né? Desempenhar as minhas funções aqui de procurar emprego. Sim. Mas eu tive um grande privilégio, que eu acabei vindo transferido da empresa que eu trabalhava no Brasil. Eu consegui, por causa de toda essa coisa da pandemia, do home office, de tudo que mudou estruturalmente, eu acabei vindo transferido da empresa pra cá. Então, isso foi uma coisa muito boa, muito interessante, que acabou acontecendo como uma surpresa, na verdade. Em 2018, 2019, 2020, eu não estava com esse plano. O plano era, vou sair, vou me desligar da empresa e vou começar, vou recomeçar a minha busca de trabalho lá no Canadá. Mas aí, tive essa grata surpresa ao longo do meu processo e acabei vindo já empregado pra cá, né? Então, são coisas assim que acontecem que, às vezes, fogem um pouco do nosso controle. Pro bom, pro ruim, né? Acontece. Nossa, mas você comentou em respeito da empresa, né? E é até um ponto que eu queria comentar, né? Às vezes, a gente pensa assim, ah, mas precisa trabalhar com tecnologia pra poder se mudar. Então, a gente vê muitas pessoas vendendo o sonho de que ela precisa estar no mundo de tecnologia para conseguir um trampo em outro lugar, né? Um trabalho em outro lugar. Você é a prova viva que isso nem sempre é verdade, né? Isso, exato. Eu, por exemplo, aqui o mercado aquecido é o mercado de profissionais de TI, por exemplo, né? É, programadores e tudo. E eu não sou esse cara, né? Exato. Eu não sou esse cara, né? Eu sou um cara diferente, né? O meu perfil profissional é um pouco diferente. Embora eu esteja ligado à tecnologia, mas é em outra instância, né? Outro escopo. E, exatamente, isso, por exemplo, isso volta naquele ponto que eu acabei de comentar, de mais de 80 maneiras de migrar para o Canadá. Tem até processos de migração sazonais para trabalhar na agricultura aqui, né? E acaba trazendo gente de vários lugares do mundo para trabalhar na colheita, na plantação e colheita de frutas, né? Toda a parte agrícola também, né? Crops, que chamam, né? Que são os cultiváveis, são os grãos, por exemplo. Então, isso tem um monte de coisa diferente, né? Por exemplo, a parte ligada à saúde. Também, profissionais de saúde estão vindo para cá. Os caras colocam a régua lá em cima, né? Precisa falar várias... Precisa ser fluente, obviamente, em inglês, só que a nota é alta. Você precisa ter equivalência da profissão, que é complicadíssimo para conseguir. Mas tem alguns... Há casos e casos, né? Mas acaba... É uma alta demanda, por exemplo. E não tem nada a ver com TI, entendeu? Exato. Mas é isso que é legal, né? Uma vez que a gente tem os documentos certinho, primeiro, né? Uma vez que a gente sabe quais são os documentos que precisam, é só correr atrás, né? Então, é estudar para o IELTS, é pegar a documentação da equivalência, tanto do trabalho quanto acadêmica, se tiver. Então, se tiver experiência no Canadá, soma mais pontos, né? O legal do sistema do Canadá é que é por pontuação, né? Então, cada item que eles exigem, que você tem, ele vai adicionando uma certa nota para você conseguir a residência temporária, né? No caso. Então, você faz a primeira temporária e, poxa, que legal. E aí vai acumulando os seus pontos para obter uma eventual permanência... É, para uma eventual permissão para ser residente permanente, e aí por aí vai. É um processo bem interessante, eu diria. Sim. Mas depois que você se muda também, que você começa a entender como que é a cidade, como que é a dinâmica da cultura também, que é diferente, né? Daí a gente acaba decidindo, né? Valeu a pena, não valeu? Enfim, eu acho que esse que é o bacana, é vivenciar isso, né? É, fazer o balanço é sempre importante, né? Fazer o balanço lá, chega, final de ano e tal, é fazer o balanço, né? Você vê como é que foi o resultado, né? Faz a retrospectiva. A retrospectiva de tudo que está rolando, né? Sim, e teve algum... Depois que você se mudou, né? Chegou a ter algum aprendizado, algum clique, assim, que você fala Caraca, eu não sabia que isso aconteceria aqui, né? Diferença de cultura... Olha, então, várias coisas... Acho que algumas coisas, né? Eu acho que um negócio que eu lembro primeiro é a sazonalidade, assim. A sazonalidade é impressionante. Se for pensar, assim, de um clique ou alguma coisa, assim, que... Uau! Embora eu já tenha vivido nos Estados Unidos por um tempo, eu tinha 19 anos quando fui, é outra cabeça, né? 19 anos você está descobrindo tudo e tal. Então, assim, eu lembro que eu vivi isso, mas não foi tão impressionante como foi agora aos meus 35 anos. Olha, eu tenho 35. E escapuliu. Escapuliu. Então, aos 35, você tem outra cabeça, sabe? Outra percepção de mundo já, né? No meu caso. Então, a sazonalidade, as mudanças significativas das estações e o comportamento social nelas, desde comida, disponibilidade de alimentos, coisas que às vezes se tem e não tem, uma fruta que sumiu, você só vai ver o ano que vem, sabe? Uma coisa assim, os eventos que acontecem, os esportes praticados na sazonalidade, as músicas. Cara, eu acho impressionante isso, sabe? Porque é realmente... Verão é verão, inverno é inverno, sabe? E no Brasil... É sempre verão? É sempre verão. É verão mais chuvoso, menos chuvoso, é verão com raio, é verão sem raio, e de repente um mês ou 15, 20 dias de frio pra caramba, que você passa um frio no estado de São Paulo, por exemplo, aí depois acabou, virou verão de novo. Então, é muito diferente. E teve alguma fruta que você sente falta do Brasil? Cara, é... Açaí. Açaí. Olha, açaí tem aqui, acai, eles falam acai. Todos os acentos da palavra. Mas assim, ele não é igual. Ainda não é igual, sabe? É meio... Mais ou menos, que a gente trova no Brasil, pra matar... Pra efeitos de... De saudade, é o... A saudade funciona, mas... Nossa, açaí brasileiro é demais. Que engraçado. Eu sinto mais falta. Que engraçado. Uma coisa que eu reparei aqui, por exemplo, e também em Portugal, você que faz esporte, provavelmente você gosta bastante de banana, né? Ou precisa comer banana. Caraca, aqui, você só tem um tipo. Em Portugal, você tem no máximo, acho que dois. E no Brasil, você não tem, né? Banana da terra, banana nanica, banana não sei o que lá. E eu sinto falta disso, acredita? Pô, cara. Entendi. É, aqui... É, aqui a gente só tem a nanica, né? Chamada. Nanica. Que vem da América Central, na verdade. A banana nem cresce aqui, né? Precisa de um clima muito quente e úmido, né? Que a gente não tem essa condição nessa latitude. E a banana vendida aqui no Canadá inteiro, ela vem de Costa Rica, Nicarágua, essa região aí, principalmente Costa Rica. Então, vem de navio. Nossa! A banana, sabe? É. E só tem na nica. Quando, às vezes, a gente vê uma banana um pouco mais exótica, assim, em mercados chineses, que tem aquela banana d'água ou banana da terra, ela é um pouco diferente. Maior. É. É. Mas é, cara, é interessante. É uma coisa que... É diferente, né? É diferente. É diferente. Com adaptações. Pra quem vive aqui, banana é banana. Eles nunca imaginam. Nossa, banana maçã, banana prata. Nem sente falta porque nem conhece, sabe? Não, e outra coisa, assim, por exemplo, mamão. Cara, nem existe aqui. Aqui tem, mas é artigo de luxo. É. Uma mãozinha aqui é caro, cara. É caro. Tipo, eu vi outro dia, se não me engano, quatro dólares, assim. Uma mãozinha, papai, assim. Nossa. Então, 16 reais. Tipo, 16, 18 reais. Uma mãozinha, papai. Então, é uma coisa que você, pra matar a vontade, você compra, mas não é prático, igual você comprar um formosa, uma mão papai no Brasil. Nossa, valorizem as frutas do Brasil, porque olha... Realmente, as frutas brasileiras são muito boas. E teve alguma outra comida, assim, que você sente falta? Cara, de comida... Olha, deixa eu ver, cara. Pizza. Pizza brasileira. Pizza brasileira. Pizza brasileira. Pastel tem aqui, coxinha tem aqui. Nossa. Comunidade brasileira que faz pastel, faz coxinha. Muito boas, por sinal. Mas acho que é isso. Acho que a pizza brasileira é diferente. É diferente. Aí vem várias coisas, né? O trigo é diferente. Então, assim, os ingredientes são diferentes. Mas tem alguns bons restaurantes italianos que tem uma pizza legal. Mas uma pizza brasileira é uma pizza brasileira. É uma pizza brasileira. Outra coisa que eu estou lembrando aqui agora, né? Falando de tanta comida e fruta. Uma outra coisa, um clique muito legal que eu tive aqui também é a relação com o desfrutar da natureza aqui. Leandro, eu acho que aqui, assim, eles aproveitam diferente o tempo com a natureza, sabe? De uma maneira, assim, bom, do tipo do... É que eu falei uma parada meio conceitual, assim, né? O desfrutar da natureza, né? Mas, assim, do conceito para o prático, eu consigo, assim, dá para ver, é gritante, assim, a estrutura das coisas aqui. Tipo, para o camping. O camping, essa coisa de acampar, faz parte da vida do canadense, sabe? É igual... Tipo, é igual churrasco. Faz parte da vida do brasileiro, que você tem churrasco em todas as camadas sociais no Brasil, ou basicamente na maior parte delas, né? Você tem essa cultura do camping aqui, sabe? O acampamento tem uma estrutura, os parques são abertos para isso. Tem uma mesa de piquenique, tem um lugar para você fazer a fogueira certinho, tem um descampado para você montar a barraca, tem banheiro químico, às vezes tem banheiro casinha. Cara, faz parte da vida, sabe? Essa coisa não é um aventureiro. Eu vou acampar, eu sou meio aventureiro. Tipo, é acessível para todo mundo essa coisa do acampar. Inclusive, para todo mundo, eu quero dizer é que às vezes tem tablados e rampas para o cadeirante chegar, por exemplo, entendeu? Tem banheiros adaptados para cadeirante ou portadores de necessidades especiais. Então, isso foi um negócio muito impressionante para mim, sabe? Essa coisa do... O outdoor é parte da vida e a gente tem que... E não tem que, né? A gente pode aproveitar como qualquer outra pessoa. Exato. Eu acho que esse foi um clique bem impressionante, assim, para mim também. Nossa, e você comentou a respeito do camping, né? E como as pessoas nesses países mais desenvolvidos, eles cuidam da natureza, né? Eu me lembro uma vez que quando eu fui visitar o meu irmão, ele mora no Canadá também, e a gente foi acampar. E a gente acampava no Brasil também. Rapaz, eu tive um choque, cara. Quando eu olhei lá, tudo certinho, campinzinho, negócio para colocar tomada, banheiro com chuveiro e não sei o que lá. Falei, cara, isso aqui é um hotel. É. É muito impactante, né? É impactante. E você vê, assim, famílias com criança pequena fazendo churrasquinho lá, brincando e tal. E aí você compara o camping no Brasil. Assim, as minhas experiências, elas foram boas. Não vou reclamar, obviamente. Mas foi muito diferente, assim. Diferente, diferente. Eu acampava num lugar lá em Mongaguá, se eu não me engano. Rio Itararé. Itararé, agora não lembro onde que é exatamente. Estado de São Paulo. É, Estado de São Paulo. E, cara, não tinha, não, obviamente não tinha eletricidade. E era uns negocinhos de vela, assim, com querosene, sabe? Bem rústico. Legal. Muito legal. Para quem tem 18 anos, 20 anos e tal, quer brincar. Mas se você é um pouco mais velho, você quer ter o conforto de ter um banheirinho, por exemplo. Não precisava fazer as coisas num buraquinho no chão, né? Mas, assim, o legal... E outra coisa, né? Não eram só famílias, né? Que a gente tinha lá. Era só, assim, adolescente. Eram pessoas que não tinham filhos, né? Então, a infraestrutura é diferente, né? Então, você vê que é para todo mundo mesmo. É, cara, isso é impressionante. Essa coisa, por exemplo, a estrutura dos parques, né? Os parques em geral. Porque tem essa parte recreativa, recreacional, né? Que é muito amigável, é muito... É fácil, é muito... Receptiva, né? Muito receptiva, essa é a palavra. É muito receptiva a diversos grupos, né? De pessoas. E a parte não tão receptiva, a parte mais, vai, inclinada, montanha, ou parte de difícil acesso, também tem uma estrutura muito boa, né? A estrutura de navegação. Você vai, pega algumas trilhas, assim, e você tem aquilo mapeado no aplicativo. Você tem uma indicação bacana nas trilhas, né? A gente costuma fazer trilhas, assim. Trilhas um pouco mais longas, né? De 10 quilômetros, 15 quilômetros. E isso... E você tem uma indicação, é legal, sabe? Porque quando no Brasil falava, olha, essa trilha tem 7 km. Vixe, cara, vou passar apertado. Aí você chega... É uma trilha que... Você tem a informação da elevação, do ganho de elevação. Aí você sabe da condição, do pavimento. E ela é bem conservada. Cara, é muito diferente. É muito diferente. É muito bom fazer trilha no Brasil. Eu, particularmente, gosto muito. É uma aventura, pai. É diferente. Aqui é uma estrutura diferente. Exato. Mas era o que eu ia comentar, assim. É bom. Não estou falando para não fazerem. Pelo contrário, né? Façam. É legal. Só que a infraestrutura é diferente. É essa comparação das coisas que a gente olha e fala... Rapaz, é tudo bem sinalizado, né? Dá até um choque. Pois é. Nossa, eu achei que eu estava... Eu estava até afim de me perder um pouquinho aí. Uma meia hora, assim. Ficar meio naquele clima. Uh! Nossa, onde eu estou? Não sei o que. Nem vai acontecer hoje. É, eu achei que era para fazer igual o Bear Grylls, né? É, então. Eu dou a prova de tudo. Se está alguma novidade aqui, acender fogo, não sei o que. Acender fogo. No palitinho, né? Tá tranquilo. Que legal. Mas eu acho que esse foi um grande clique, assim, de perceber, sabe? Ganhar essa percepção de como que é o lance da natureza. A relação da natureza com, pelo menos, eu posso dizer aqui, né? De Bici, da Colômbia Britânica, né? É muito legal. É muito intensa a relação com a natureza. Que legal. E só antes da gente prolongar um pouco essa parte dos esportes, falando um pouco da questão do mercado de trabalho, assim. Saindo um pouco da esfera de aventura e entrando um pouco na parte de trabalho, assim. Oportunidades de trabalho. A gente comentou a respeito do processo. A gente comentou a respeito da documentação. Como que é um dos documentos que eu me lembro, que é importante e facilita, ele é se você tem um convite de uma empresa, né? Sim. Tem alguma experiência que você tem para compartilhar a respeito disso? Olha, não deixa de ser uma aventura também. Também. O mercado de trabalho. Mas, assim, eu vou falar em linhas gerais, primeiro, aqui. Até um dado que eu peguei aqui, ó. Esses dias, cara. A Colômbia Britânica, que é a província, estado onde eu moro hoje, né? Existe uma expectativa de abrir mais de um milhão de posições de trabalho. Um milhão e quatro mil. Eu não sei como que os caras chegam nisso, mas está no site do WorkBC, sabe? Mas os caras têm um milhão e quatro mil vagas para serem abertas entre 2021 até 2031. Então, existe essa projeção, né? E 80% dessas posições de trabalho requer alguma forma de formação secundária, sabe? Um colégio técnico, faculdade. 80% disso requer isso, né? Então, os 20% fica para aqueles trabalhadores que não têm uma formação específica. É mais ou menos o caso que a gente comentou ali, de uma parcela do pessoal que vem trabalhar na agricultura, talvez, e tal. Mas, em linhas gerais, até a galera que está lá precisa de um treinamento pós-secundário e tudo, né? Então, precisa de alguma capacitação técnica para poder ocupar a vaga. Então, assim, em linhas gerais, o mercado é muito aquecido aqui. Ele continua, ele tem uma tendência forte de continuar aquecido, né? E o grande lance é você, o profissional, se qualificar ou se manter atualizado, né? Esse que é o grande, eu acho que essa que é a grande aventura também, o desafio e tudo. Então, ele é o mercado, Colômbia Britânica, depois o mercado Canadá, é bastante promissor nos próximos anos. É uma economia que está crescendo, é uma economia que tem características de estabilidade, né? Então, isso tende a continuar, né? Num futuro, pelo menos, próximo aí. E o que é legal? Esses dados são soltos pelo... Eles são divulgados pelo governo, né? Então, você não fica só no jornalzinho, assim, né? Não desmerecendo, mas... Claro. Você não fica só no jornal, na mídia. Você tem um canal oficial que está informando isso, que está salvaguardando ou confirmando a informação. Isso é muito bom. Isso é acessível, né? Você entra no site e procura, e lê e tal, não sei o quê. Até procurei, antes de vir para cá, foi uma parte da minha, de todo o planejamento, foi a pesquisa sobre o mercado de trabalho. O que eu vou ter que fazer para conseguir um trabalho e, de repente, eventualmente, também, crescer naquela área? O que eu vou... Para onde eu vou? O que eu tenho que aprender, né? Então, foram coisas que fizeram parte, algumas dessas coisas fizeram parte do meu plano de vir para cá, né? Então, basicamente é isso. Será que eu fugi da sua resposta? Não, não. Exatamente. Porque uma coisa que eu queria comentar também, endorçando e até adicionando em cima do que você falou, no próprio site do governo, para quem gostaria de migrar, ele tem uma lista dessas projeções, né? Das profissões que são projetadas para esse período de tempo. Então, se você tem experiência em algumas delas, a chance de você ter uma pontuação mais alta, ela aumenta, né? Exato, sim. E até compartilhando algo, assim, meio bacana, né? Eu não sei se é bacana ou não, mas... Quando eu estava pensando em sair do Brasil também, Canadá era uma das opções. E aí eu falei assim, bom, vou fazer um teste. Isso em 2018, né? Eu tive um restaurante em 2016 e aí eu tinha experiência com cozinha. Daí eu falei assim, eu vou aplicar como cozinheiro. Mas eu não sou, quer dizer, tenho a experiência como cozinheiro, mas é um hobby que virou um negócio e aí depois voltou a ser hobby. Mas eu apliquei para esse tipo de visto, né? Que é como se fosse um skilled worker, né? É um trabalhador com bastante experiência. E eu fui chamado, você acredita? Como é só, então? Eu fui chamado. Mas é que eu não estava pronto. Eu não estava pronto. Então, assim, eu só joguei a isquinha, falou, vamos ver qual é que é e o peixinho... Deu resultado. Deu resultado. É, isso. Eu falei, bom. E aí, aí seria, se você continuasse nesse processo, aí era você conseguir comprovar essa experiência. Exato. Entrar em contato com o seu, falar um pouco do seu business, do seu negócio, como é que foi. Ou conseguir um contato do seu próprio empregador, se fosse, no caso, na época, o cara conseguir escrever uma carta bem redigida, suportando isso que aconteceu. Então, essas são coisas que fazem parte de todo o processo, de toda a escalada do imigrante. Exatamente, exatamente. Exatamente. E aí, voltando agora para o assunto dos esportes, né? Que você comentou que Vancouver, ele é conhecido como uma capital dos esportes, praticamente, né? Porque se você gosta de um esporte outdoor, talvez seja, assim, uns paraísos, né? Conta para a gente um pouco disso. Cara, realmente, Vancouver, para mim, atualmente, nesse tempo de vida, é um paraíso, né? Porque é muita natureza, é uma cidade muito verde, montanha e mar, sabe? Tipo, da minha janela aqui, eu vejo montanha, cara. Nossa. Isso, para mim, é fantástico. Eu comecei a escalar com mais regularidade, né? Desde 2017. E então, nossa, aí não parei mais, né? Um abraço, Takashi, Alberto Takashi, meu grande mentor da escalada. E, cara, eu não parei mais. Mas, inclusive, a escolha, né? Vancouver, a escalada estava na lista, nos filtros, entendeu? Nossa. Como que é a cena lá de Vancouver? Eu fui descobrindo, conforme fui pesquisando. Depois eu descobri que Vancouver, a gente está a mais ou menos 60 quilômetros da meca da escalada na América do Norte. Ou, talvez, a segunda, né? Porque Yosemite é muito buzz, né? É muito famoso, né? Yosemite, na Califórnia, é grande e tal. Mas tem Squamish aqui, né? E Squamish é... Nossa, cara, é fenomenal. É fenomenal. A cena dos esportes, né? Aqui, principalmente, esportes de montanha. Então, assim, outras coisas também, né? Se você for pensar, combinar nisso também, temperaturas amenas, né? O Vancouver, Colômbia Britânica em geral, mas principalmente Vancouver, né? Que está mais ao sul da Colômbia Britânica, que está no extremo sul da Colômbia Britânica, a gente tem temperaturas amenas, né? Então, o nosso inverno é ameno e o verão é muito seco, né? Então, assim, o verão seco, amanhecendo às cinco da manhã e escurecendo nove e quarenta, quase dez horas da noite, você não para, né? Então, assim, é fantástico. Dá para você andar de bike o dia inteiro, se você quer andar de bicicleta, dá para... Nossa, dá para fazer muita coisa. Então, para você ter ideia, assim, a gente começava o dia no verão e terminava nove, dez horas da noite e até a gente brincava aqui, né? Eu e minha esposa, hein? Pô, tem que começar a chover logo para a gente descansar um pouco, né? No final do verão. No finalzinho do verão, você já está cansado até de tanta coisa que se faz. O dia que se passa, assim, um dia muito longo, muito bom. E, meu, é fantástico, muito bom. E no inverno, aí os esportes são um, né? Isso é uma coisa que eu descobri quando eu cheguei aqui. Isso escapou dos meus filtros e das minhas buscas. Saber que tinha três resorts de esqui em volta da montanha. Nossa. São três. Não são... Não é apenas um ou dois, são três. Descobriu outro esporte, né? Descobriu um novo esporte. Pra mim foi... Hoje eu faço snowboard, né? Então, cara, eu não sabia. E aí cheguei aqui. O que são aquelas luzes lá no alto da montanha? Ah, é a estação Seymour. Ah, a estação não sei o quê. O pessoal falava... Meu, quando chegar em casa, eu vou procurar no Google. Cara, aí que eu descobri que tinha três. Tipo, no máximo, 40 minutos de distância da minha casa. As estações de esqui. São três. Então, é... Dá pra escolher bem. Dá pra escolher. Dá pra escolher bem. Então, é fantástico. Então, essa coisa, por exemplo, é muito legal. É uma cidade muito intensa. Se você gosta de esporte, é uma cidade muito intensa. É uma cidade que tem muito verde. Bicicleta. Nossa, bicicleta aqui andar é muito friendly. Não é uma Amsterdã. Mas tem as ciclovias, tem tudo certinho também. Ciclovias e ciclofaixas. Boa. Temos, ambos. Ambos serviços. Muito bem. Muito legal. A cidade é bastante integrada. Eu, cara, lá em São Paulo, né? Eu tentava andar de bicicleta lá, mas é meio truncado, assim. Existe uma, sabe, né? Existe uma resistência até da população com ciclovias, ciclofaixas. Muito mais complexo, né? Então, quando eu vim pra Vancouver, cara, eu dei nota 10. Falei, meu, nota 10. E, ao mesmo tempo, eu conheci uma... Nós temos uma amiga aqui que fez faculdade... Que ela é alemã, fez faculdade em Copenhagen. Nossa. Aí ela chega aqui, ela dá nota 6, 7 pra malha, pra malha ciclística da cidade. Falei, é mais ou menos aqui. Falei, meu, eu concordo com você, mas não te entendo, sabe? É difícil. Porque o São Paulo é nota 10, cara. Nota 10. Mas é aquela coisa. São pontos de vista, né? Cada um tem o seu ponto de vista. Então, pô, ela lá viveu em Copenhagen, né? Cara, é uma cidade construída e implementada, né? A bicicleta é algo inerente da vida deles lá, né? Então, é diferente. Funny fact, né? Um fato engraçado. Em muitos fóruns online... Fóruns, fóruns é... O plural de fórum é engraçado. Fóruns. Fóruns. É um... Em muitos fóruns online, discute-se. Se você não tem um hobby outdoor, Vancouver vale a pena pra você, porque é uma cidade cara, né? Então, assim, você tá, entre aspas, bancando também ou pagando pra estar num lugar que tem um clima e tem uma cena outdoor muito grande. Então, muita gente vem pra cá, vive e fala, pô, legal, muito boa cidade, mas, ah, o meu estilo de vida é diferente, né? E você acaba indo pra outros lugares. Isso acontece. É uma... É legal, né? Porque volta na coisa dos filtros, né? Exato. Tem a ver, faz sentido. Né? E, bom, pra mim, eu me vejo aqui por uns bons anos aí. Não, legal. E esse negócio que você comentou é importantíssimo, né? Porque, que nem a sua amiga alemã que morou lá em Copenhagen e eu acho que até aqui, assim, sabe? Amsterdã. Porque é muito diferente. A cidade inteira... Primeiro que a cidade é bem pequenininha, né? Segundo que a cidade inteira, ela é construída pensando na bicicleta primeiro. Então, assim, se você comparar com outras cidades que, vai, dando o exemplo de São Paulo, que é carro primeiro, por exemplo, não vai dar o match. E aí, tipo assim, as pessoas... E aí tem várias outras coisas também em relação à cultura do paulistano, ela não é de bicicleta. Então, é tudo de carro, então é muito diferente. É difícil, é difícil, mas não é impossível. Eu acho que daqui a alguns anos o brasileiro vai entender, o paulistano, né? Vai entender que é importante se deslocar e rápido e saudável, né? De bicicleta, enfim. Mas falando, assim, voltando ao ponto de Vancouver, né? Em relação aos esportes, né? Como você comentou que ele é super sazonal, o que você mais vê, assim, na rua, no verão? Você vê muita gente andando de corrida, andando de corrida é boa, correndo, andando de bicicleta. Como que é o verão, assim? O verão e o inverno, assim? Tá, muito boa a sua pergunta, porque, cara, é um grande... Eu tava pensando aqui, tentando recuperar nos meus arquivos, e é uma mistura muito boa. É muito legal, porque você vê gente correndo, gente de bike, gente jogando vôlei, muito vôlei de praia aqui. Tem uma cena muito forte de vôlei de praia em Vancouver, no verão, na primavera e no verão. E até no outono a galera ainda estica. É que começa a ventar muito, e aí a bola meio que perde a direção na praia, assim, então... Mas, principalmente, em primavera e verão, a galera joga muito vôlei aqui. Então, assim, e às vezes você vê gente correndo, digo, de bicicleta pra jogar... Indo jogar vôlei, por exemplo. Então, assim, a praia fica muito legal, a parte costeira, assim, a praia é muito boa. Oceano Pacífico, gente, então, assim... Gelada. Gelada. Mas, pra eles, pra quem tá acostumado, que não conhece um oceano Atlântico, né, do nosso Brasilzão, cara... Pra eles tá legal. Então, assim, na rua se vê muita coisa. É, principalmente isso, sabe? Quando você vai na região da praia, que acho que são sete, oito quilômetros de onde eu moro aqui, a praia. Então, jogando vôlei. Galera pirando, jogando vôlei pra caramba. Muita gente acampa no verão, né, o acampamento. Aí sai da cidade e vai acampar. Fazendo trilha, muita trilha. Na própria cidade tem algumas pequenas montanhas aqui, bem próximas da cidade. A pessoa faz muita trilha também. E futebol, né? Futebol. O futebol, ele é jogado aqui. Não é tão popular quanto no Brasil, mas tem muitas áreas muito boas aqui. Então, cada vizinhança, você tem um complexo, assim, um pequeno complexo próximo, poucos quilômetros de distância da sua residência. Você vai ter um parque bem legal, com uma área verde bacana, provavelmente um campo de futebol e, eventualmente, quadras de tênis, né? No plural. Quadras, às vezes três, quatro, duas. Mas sempre tem alguma quadrinha de tênis pra galera brincar, né? Que legal. E um fato engraçado, não engraçado, mas um fato interessante, né? É que o playground das escolas, eles funcionam também, eles são abertos pra própria comunidade. Então, é o fundo da escola que fica aberto. Então, assim, se você mora perto, você pode brincar no final de semana lá, levar o seu sobrinho, filho e tal, pra se divertir no parquinho da cidade. Que só existe uma contenção, uma pequena cerca, assim, pra limitar ali, né? Alguma coisa, dar um respeito, mas ele é aberto, ele é pra uso comunitário. Isso é isso aqui. Que legal. E é engraçado isso, né? Porque é uma coisa que a gente não vê no Brasil, esse cercadinho, né? Aqui também eu vejo, eu falo, caraca. É um espaço privado, restrito, né? Na maioria das vezes, né? No Brasil. Exato. Samuel, a gente tá se aproximando ao fim da live. Eu queria fazer uma última perguntinha pra você, que é a respeito das dicas, cara. Quais são as dicas que você daria pra quem gostaria de se mudar? Legal. Dicas pra quem gostaria de se mudar, cara. Olha, eu acho que eu diria três coisas, sabe? Estudar inglês. Fundamental, né? E assim, parece que é trivial, né? Estudar inglês, eu já sei, eu já sei. Mas, cara, estuda. Quando você achar que você tá falando bem, tirando nota em certificado de proficiência, estuda um pouco mais. Continue estudando. Inglês é comunicação. Quanto melhor você se comunicar, menos difícil vai ser a sua adaptação. Essa é a minha opinião. Então, inglês é fundamental. Eu acho que a segunda seria ter um plano. Ter um bom plano, né? Botar no papel o que você quer, por que você quer aquilo, quando você quer realizar, né? Quando você quer chegar lá? Tipo, ah, 2025 eu quero estar mudando pra Austrália. Sei lá. Um exemplo. Mas bota um... No papel, né? No online, sabe? Um papel, uma data, pra você conseguir fazer as coisas e se organizar, né? E pesquisar sem vergonha, sabe? Ler, perguntar, se informar. A internet tá cheia de coisa boa. Tem muita porcaria também, eu acredito, né? Eu vi. Mas tem muita coisa legal, sabe? Tem muita gente de séria querendo ajudar, né? Então, eu acho que, enfim, o foco e paciência é muito importante. E eu acho que uma terceira coisa, eu vou falar um buzzword aí e tal, que é adaptabilidade. Ai, que baratão. Não, mas, cara, adaptabilidade eu acho que é importante, assim, porque, sabe? Você está disposto e aberto a viver uma aventura, sabe? Porque é uma aventura, né? Mudar e tudo, eu acho que... Você tem que estar aberto ao novo, sabe? Porque é muita novidade acontecendo. O idioma predominante é o inglês. Embora você vai ter amigos brasileiros, vai encontrar brasileiros em qualquer lugar, mas você precisa do inglês, sabe? O clima é diferente, a comida é um pouco diferente, às vezes bastante diferente para o seu gosto, né? É uma coisa meio pessoal. Você vai fazer novos amigos. Então, assim, fazer novos amigos também requer uma... É uma... Um esforço, né? É um esforço, às vezes, né? Um empenho. Você precisa ter um empenho para criar novas amizades. E estar aberto, né? E estar aberto. Então, você vai reaprender muita coisa. O trabalho é diferente. Pessoas têm focos diferentes no trabalho. Você vai perceber isso. Então, uma coisa que eu costumo falar também. Se você tinha... Se você antes já estava quase no topo da pirâmide de Maslow, né? A pirâmide de Maslow é aquela teoria da motivação humana lá. A teoria das necessidades humanas. Então, se você já estava quase no topo lá, já na realização pessoal, assim... Cara... Nossa... Às vezes, você volta na base da pirâmide, sabe? Você procurando por abrigo, moradia... Nossa, uma casa para morar, cara. O que eu vou fazer? Onde eu vou? Você vai... Sabe? Você vai fazer parte de outra bolha social. Eu acho que essa é a parada. E se isso tudo... Toda essa salada aí que eu joguei... Agora aí... Se isso te agrada... É um ótimo começo, sabe? Eu acho que é um ótimo começo. E... Bom... Eu acho que é isso. Eu acho que é isso aí. Que legal. Vai ter um bom plano e adaptabilidade, assim... Ser aberto ao novo, a novidade, a tudo que é diferente. Exato. Era o que eu até ia comentar. Que o quão importante é a gente estar aberto para novas experiências, né? Porque não adianta nada, às vezes, a gente se mudar e querer trazer a nossa cultura para outro lugar. É. A gente traz uma pitada, um tempero. Um temperinho. Mas você está em outro contexto. Exato. Que legal. Samuel, obrigado pelo seu tempo mais uma vez. Eu gostaria também de agradecer a todo mundo que está vendo essa live. Tem um monte de mensagem aqui. Annelise, Caleb, Roseli, Thaís, Samira, Levi, Roseli. Tem bastante gente. Muito obrigado. Um abraço para todos. Que legal. Bacana. Gostei. Muito bom. Agora, o que eu vou fazer daqui a pouco? Daqui a pouco eu estou indo para a montanha já, hein? Fazer um snowboard. Olha, que inveja. Eu queria ter neve também. Rapaz. Que legal. Beleza. Legal. Obrigado. Um grande prazer conversar com você. Espero que possa ser relevante aí para a turma que acompanha você. Parabéns pelo seu canal. Muito bacana. Assisti alguns conteúdos. Já não assisti todos, mas o plano é assistir todos. Muito legal. Muito relevante. E é isso, cara. Valeu. Estamos aí para próximas conversas, assim que for conveniente. Com certeza. Com certeza. Obrigado mais uma vez, pessoal. Um abraço. Eu vou fechando por aqui. Até mais. Valeu, gente.